Olá, hoje eu quero ajudar você que tem um problema na sua empresa, você gestor ou você funcionário de uma organização que tem problemas de faltas com atestados médicos dos seus funcionários. A gente chama isso de absenteísmo. Então, absenteísmo é o volume de faltas de profissionais por atestados médicos. E se você está assistindo esse vídeo, esta é a sua dúvida. Nós já fizemos alguns outros vídeos lá no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento certo. Vá lá na barra de pesquisa do youtube.com e digite HealthWorkTV, tudo junto, para ter acesso a mais de 600 vídeos que fizemos para você. Então, são três dicas básicas que nós vamos dar aqui, muito simples, que você, você gestor, você funcionário, vai ter que começar a trabalhar com os colegas da sua empresa, com primeiros membros do seu time lá do RH, trabalhar com o time de segurança do trabalho, para convencer as outras lideranças e modificar a forma como vocês estão trabalhando. A primeira coisa é ter regras claras. Então, a primeira função sua seria definir a regra com o seu time. Por exemplo, com quantos dias de afastamento o funcionário deverá passar com o médico do trabalho? Nós recomendamos que todo afastamento que tenha entre dois dias a sete dias, tem que ter uma consulta com o médico do trabalho. O funcionário fica obrigado, com uma consulta agendada, a passar com o médico do trabalho. Então, a sua primeira função seria criar essa regra junto com os membros do seu time. E a gente sempre fala isso, isso é uma coisa que nós pensamos aqui, mas cabeças pensam melhor que uma só. Então, e também fica mais fácil para comunicar isso para as empresas, para os funcionários das empresas. Então, a segunda coisa é comunicar esta regra para todo mundo. Deixar claro que o funcionário que pegar um atestado clínico, um atestado de doença, ele precisará passar com o médico do trabalho da organização em tantos dias e essa consulta será agendada. A segunda coisa, a segunda dica é ter um sistema de gestão. Nós, por exemplo, temos o nosso sistema de gestão que a gente usa desde 2004. Então, você, gestor, vai começar a fazer o upload das informações de atestados desses profissionais e ter uma forma de relatar isso, de quantificar quantos são os funcionários que mais pegam os atestados, qual é o principal motivo de afastamento destes profissionais. Então, essas perguntas de quantos são, com qual frequência, quem são os indivíduos, por que eles ficam ausentes, quais são os principais motivos de afastamento. E esta informação deve ser compartilhada com o médico do trabalho. O médico do trabalho da sua empresa deve estar participando, se não executando esses relatórios, participando desse processo. Não dá para o gestor, o gerente de RH, o diretor de RH ter essas informações e não compartilhá-las com o médico do trabalho. A terceira dica é realizar a consulta com o médico do trabalho. Quanto mais frequente o seu profissional afastado tiver consultas com o médico do trabalho, menor é o nível de absenteísmo de uma organização. Então, você começa a conectar estes afastamentos com uma consulta com o médico do trabalho, com os dados que vocês estão quantificando lá no seu sistema, compartilhando essas informações com o médico do trabalho. Em algum tempo, vocês já sabem quantos são as pessoas, quais são, quem são, por quais motivos, e vão conseguir trilhar outras contramedidas, entender se, por exemplo, há uma liderança tóxica, ou se há a necessidade de melhorar a cultura da empresa, se há um problema local, pontual, de uma parte da empresa, ou se há uma coisa estrutural, cultural da organização, ou se não, se há uma situação pontual daqueles indivíduos, por algum motivo, procurarem o afastamento. Essa consulta com o médico do trabalho é importante também para aquele funcionário que está passando com frequência nos prontos-socorros e recebe dois, três dias, e nem sabe por que está recebendo aquele afastamento, não consegue ter um diagnóstico, não consegue ter um tratamento adequado e fica perpetuando esse comportamento de entra e sai no pronto-socorro. O médico do trabalho ali vai pontualmente organizar essas informações, examinar o profissional, facilitar, ou então realizar a hipótese de diagnóstico, ou então facilitar que esse diagnóstico ocorra para aquele indivíduo. Ou seja, vai encurtar o caminho entre o sintoma, o diagnóstico e o tratamento deste profissional. Diminuir o absenteísmo vai diminuir os custos da sua operação, vai diminuir os custos de sinistralidade com os convênios médicos, inclusive os custos necessários por ter mais equipes, por ter mais pessoas participando para cobrir a ausência daqueles profissionais. Então, três dicas, obviamente que há muito mais, são apenas três dicas para começar a entender o problema de absenteísmo na sua organização. Se você gostou desse vídeo, se quer saber mais, mande para a gente dúvidas, sugestões do que vocês querem lá no nosso canal no YouTube, no nosso site, no e-mail do nosso site, que é o contato.com.br. Entre em contato conosco, que nós queremos ajudar você, gestor, que tem dificuldade com as faltas por atestados médicos e todas as outras questões sobre saúde e segurança no trabalho. Se gostou, não se esqueça. Vá agora lá na barra de pesquisa do youtube.com, digite HealthWork TV, se inscreva lá no nosso canal, curta, compartilhe e mande suas dúvidas para a gente. Nós vamos fazer um vídeo para você, tentando ajudá-lo com os seus problemas, com a melhoria das questões de saúde e segurança na sua organização. Muito obrigado.